Vem cá, tem frase mais clichê do que nada por acaso? E ainda assim, a gente insiste em acreditar em milagre, em sorte, em azar, em coincidência, em milagre. A gente hoje vai conversar sobre isso e você vai ver que você pode até continuar usando essas palavras se você quiser, mas não acreditando nelas, porque hoje a gente sai daqui entendendo e tendo certeza que o acaso de fato não existe. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Camila Machado e esse é o programa Partiu Falar de Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já vou aqui pedindo, né, barganhando aquele like pra você se inscrever se você não for inscrito ainda, ativa o sininho e bora lá. Por que que nada por acaso? No livro O Consolador, psicografado pelo Chico, de autoria do Emmanuel, na pergunta 186, O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espírita cristão? E o que que Emmanuel responde? O acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da redenção. Ou seja, mesmo que a gente não lembre, por estar encarnado, pelo véu de esquecimento que a gente já falou, vou deixar o livro bem aqui pra vocês, ainda assim, a nossa alma sai. Então, assim, por mais que a gente não entenda, ela entende as necessidades de certos acontecimentos na nossa vida. E no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor do que ninguém, a sua consciência, né? Deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei do amor estabelecida por Deus. O que a gente faz nesta vida de errado, a gente tem que saber, quando você conhece o esterol. E, às vezes, elas se manifestam ainda nesta vida. E não é surpresa pra ninguém, enquanto elas vierem. A gente vai falar, poxa, eu sei que eu riei, eu sei que eu vistei na bola, então faz sentido. E você, que adora um joguinho, que adora uma aposta, e, às vezes, conta com a sorte para esses fins, saiba, não conte mais. Por quê? Por quê? Por quê? A casa não existe? Vamos ver o que o André Luiz, na obra Conduta Espírita, no capítulo 13, discografado por Valdo Vieira. Ou seja, não adianta torcer, querer que aconteça, porque, se não for pra ser, não vai ser. E, se for pra ser, vai ser. Dizem que a gente já tem que estar atento. O que eu tô fazendo aqui, né? Porque isso aqui vai ter consequências. Vocês lembram que, no vídeo também, que a gente fala do Você Não É Todo Mundo, tratando das relações familiares, lá nós deixamos bem claro também que elas não são por acaso. No fim, nós vemos, então, que tudo resulta da lei, da causa e efeito. Mas pra que serve isso? Pra que, pra que tudo isso? Pra que esse perrengue, pro progresso. Convenhamos, né? Todos nós que estamos aqui na Terra, encarnados, somos espíritos imperfeitos, que já fizemos muita coisa errada lá no passado. Temos que reparar. E a essência disso tudo fica ali, né? Registrado no nosso planejamento encarnatório. Mas calma, não é só coisa ruim. No final disso tudo, vem o quê? Vem a liberdade. Vem a paz. Vem o progresso, a evolução. E é pra isso que a gente tá aqui, né? Nem tudo são flores. A gente não vai sofrer o tempo inteiro. Mas também não vai ser tudo as mil maravilhas o tempo inteiro. A gente tem que estar pronto pras adversidades. E quando acontecer, por mais que não faça sentido naquele momento, pra gente, a gente vai pensar. Calma. Eu sei que eu tenho um pai super amoroso, que cuida de mim, que quer o melhor pra mim, que atenua ao máximo as provas que eu tenho que passar. Tudo que é possível fazer comigo, ele faz. Por quê? Porque ele é pura misericórdia. Mas se ainda assim, eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque passou por toda essa peneira de amor, e isso é o que eu preciso. Aí entra a resignação. Aí, no livro O Céu e o Inferno, das obras básicas de Kardec, que é a segunda parte que traz relatos, comunicações dos espíritos, retratando o que se passa ali no plano espiritual, a depender do que se vivenciou aqui na Terra. Nós vamos ter o caso do Letil, que vai nos mostrar um pouco como nada por acaso. E ele, que era industrial, e morava ali nos arredores de Paris, em abril de 1864, ele sofre um acidente. Incendiou-se uma caldeira de verniz fervente e pláfute atingiu o helicóptero. Apesar do estrago, ele ainda conseguiu andar até a casa dele, que ficava a 300 metros. E, enquanto isso, gente, os pedaços de carne iam caindo. Pedaço do poço, pedaço do corpo. E aí dava pra ver, assim, os ossos dele. Ainda assim, ele sobreviveu por 12 horas, completamente inúcido, e sentindo as dores até desencarnar. Aí, depois de ter sido assistido no plano espiritual, auxiliado por tudo que ele precisava, em uma comunicação à Sociedade Espírita de Paris, ele conta, né, o porquê, o que que entrelaçou esse acontecimento com ele, dessa vida, com o passado que ele trazia. Uns dois séculos antes, ele tinha mandado queimar uma menininha, entre 12 e 14 anos. Mas, meu Deus, por que que ele fez isso? Ele acreditava que ela era cúmplice do povo, que era contra a política do clero, da igreja. Mas aí piora, porque aí ele revela, que na verdade, ele mandou matar, mas os algozes não quiseram fazer. E aí, ele foi lá, e ele mesmo fez. Ele era juiz, e foi também o caso. Então, ele sentia que precisava passar por uma experiência parecida, para reequilibrar as coisas. Nós vamos entender que não existe preta no branco, não é fez isso, vai passar exatamente pela mesma situação. Os desígnios de Deus se dão de formas inimagináveis, e independente de como seja, se foi igual, se não foi, com atenuantes, com uma certeza nós temos. É exatamente o que nós precisamos. Nada mais, nada menos. Bom, e agora eu vou ficar de olho nos comentários de vocês, que eu vou ver por aqui, sobre temas que vocês querem ver sendo tratados aqui no nosso programa, se vocês acreditavam em coincidências, sendo que, já dizia Chico Xavier, não cai uma folha sem a vontade de Deus. Deixe as suas sugestões, as suas críticas, estamos abertos a tudo. e temos um lembrete final. O horário do nosso programa vai mudar. Ele ir ao ar às 21 horas e agora passará a ir ao ar às 19 horas. Segunda-feira, às 19 horas. Te espero. Tchau, tchau. Obrigado.